Boa sorte amigos Vai começar pessoal, atenção Alguém largou mal aqui, vou tentar colocar Não, eu esqueci o Crotiff, esqueci o Helicorsa Eu esqueci tudo Caraca, esqueci o Crotiff, esqueci o Helicorsa Mano, galera, estamos ferrados Ok pessoal, não sei qual é a minha posição Porque é multiclasse, então Vamos lá Tem áudio vazando, meu Deus do céu Caiu, caiu Júnior Esqueci tudo pessoal, tudo Bom, deixa eu me concentrar aqui agora Fabrini Silva na nossa frente Legal Fabrini É o Ninja Kaká, está ali poste, muito bom Muito bom Galera sumiu na frente já, mano, que isso Muito bom Galera, estou triste Quando eu fazer o Quick Stop eu ligo o Crotiff Vamos ver se vai dar E o Helicorsa também Vamos ver se vai dar Será? Ah, fiquei com medo de forçar muito Bom, vamos lá Sem Helicorsa, sem o radar É muito difícil você disputar posição Mas vamos lá, não vamos deixar nos abaixar Nos abalar E vamos com bastante concentração aqui Na base do Do braço mesmo, né Porque auxílio Estamos correndo sozinhos Sem auxílio nenhum Vai ser louco isso Olha como cai Aproveitou bem a pista Incrível É pessoal, cara, nem tive tempo de fazer A narração para vocês, né Falar do evento Como é que está sendo Quem está organizando Foi mal, pessoal Vou falar agora Vou falar agora Evento gratuito Multiclasse Organizado pela H do Racing Team Tá bom? Estamos aqui com Estamos com fora de GT Não sei qual é a minha posição Não sei Não sei qual é a minha posição É um multiclasse Então estamos em décimo No geral Mas existem Tem seis P2 Então Estamos em quarta É isso? Mais ou menos isso Duas classes P2 E GTE Eu preciso abrir mais Nessa curva Bem mais Bom, essa volta Foi bem ruim Eu errei várias curvas Preciso me concentrar mais Vamos lá Sim, Rod Tem ABS Tem também controle de tração Tá? Break Bias Tava no 65 Eu uso no 60 Agora regulei o Break Bias Eu nem tinha regulado o carro Vamos lá, pessoal Estamos a dois segundos Do Caio Partiu O Caio vai Já já vai disputar com o Fabrini Que é o Porsche Vai ser bom pra nós Já errou o Caio Beleza Ó, alguém errou aqui, hein? Caio Caio errou Ganhamos duas posições Uma, né? Uma Duas Ganhamos duas É Parece que houve acidente com o Protótipo Vamos tentar sobreviver só Acredito que o meu Ford GT é mais rápido e reta que a BM Vamos lá Partiu, pessoal Não sei qual que é a minha posição na categoria Acredito que estamos em quarto agora Opa Ah Complicou Rodado o último setor Devagar aqui no último setor Reto dos boxes É, pessoal Forcei demais Perdi bastante posição Bora recuperar isso aí Primeiro erro Por falar nisso Os donos da LEMAS do ECO estão querendo trocar a classe T pela GT3 Sério mesmo? Não vai dar bom isso aí não, hein? Tem muito GT3 já Campeonato de GT3 Não seria interessante isso, não? Talvez pra reduzir gastos, né? GT3 é um pouco mais simples que GT Deixa eu ver aqui Eu não sei Eu não sei como tá a classificação, amigos Eu teria que colocar uma coisinha na tela pra ver a classificação Exata O GT3 é rodado Ó, o Roberti rodou, hein? Tem P2 rodado, pessoal Lá na frente Tá bem longe ainda Pessoal, vamos ter que recuperar agora, hein? Estamos perdendo muito tempo nessa volta que eu rodeio Estamos a dois segundos do Thiago Bora tentar pegar ele Ah, já entendi porque eu rodei aqui Dá pra fazer essa última curva bem mais rápido, amigos Bem mais rápido Sério Eu com medo de fazê-la rápido Eu seguro a aceleração Com isso o carro não vira o suficiente Bora focar Nosso pace ideal é 2 e 6 Vamos lá Tiagão Estamos a dois segundos do Thiago Renana Ó, quem tá na live Pede as músicas pra tocar, hein? Estamos aqui no multiclasse da Gado Promovido gratuitamente Pela equipe Muito bacana Obrigado Não, quem tá aqui e não tá jogando Não tem o支 Não tem o que Péssima curva Vamos lá, pessoal Próximo do Thiago, 1.1 Estamos um pouquinho mais rápido que ele Vamos lá Bem na curva, perfeita Estamos 2 segundos mais rápido nesta volta Muito bom, vem 2.6, hein Vem 2.6 aí 1, 2, 3, freou Tinha alguém rodado ali, hein Tinha alguém rodado ali Parece que houve DNF E o Costa Não, o Costa Não, galera, o Costa Poxa O Costa que ultrapassou a gente Com a BMW M8 Alô, Costa Costa, DNF Poxa, Lila Bom, estamos em 13 Ó, fizemos 2.7 e 6 Ainda não é suficiente Vamos lá Dá pra melhorar mais essa T1, hein Fabrini Que posição você tá, mano Alguém sabe quem é o primeiro GTE? Primeiro Gustavo? Ah, beleza, valeu 1, 2, 3 Acelera Pessoal, vamos lá O primeiro GTE é da nossa categoria Gustavo, tá Atenção, é o sexto colocado Pessoal, maravilha Ô, merda Ok, galera Primeiro Colocado Na nossa categoria Gustavo Sexto colocado Vamos nos basear dele, tá Fiquem de olho Por gentileza Na classificação pra mim, tá bom? Pra cima do Tiago Então, essa posição aqui que estamos disputando Qual que é? Gustavo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Estamos em sexto, é isso? Meu Deus Não, de novo, não Não Matei de novo, cara De novo na mesma curva Meu Deus, galera Que desastre Que desastre, mano Nossa, bandeira azul pra mim Meu carro tá quebrado Mas eu vou continuar Ih, mano Tá difícil, hein? Não O problema não é o carro que fica muito Nada a ver isso aí O problema é eu mesmo Que eu forcei demais Pra tentar sair mais rápido Pra ultrapassar o Tiago na reta Nossa, já caí Bati duas vezes, cara Que vergonha Isso que eu treinei, hein? Tava com o pace aqui, bom Seguro Só que não, né? A gente quer fazer loucura? Segundo o Bruno Mali Você bateu de forma deliciosa Ah, que bom Pelo menos isso Uma pena, pessoal Uma pena Mas vamos lá Vou colocar pra arrumar o carro aqui Pronto Uh Bom, agora é o seguinte Eu tô bem atrás, certo? Tô bem atrás Eu vou forçar o máximo que eu posso O máximo Pra recuperar Tá bom? Vou tentar entrar bastante, então Agora eu tô com um trauma dessa curva, né? Tô com um trauma dessa curva agora Eu preciso ver o tempo que o Gustavo tá virando Galera, nós estávamos disputando a segunda colocação com o Fabrini Nossa, agora que eu percebi Estávamos disputando a segunda colocação Meu Deus Que ruidade Tô parecendo o Charlinho Leclerc Manda bem Super rápido na corrida Mas não consegue chegar inteiro Uhum Mas vamos nessa Estamos a 8 segundos do Matheus 8 É, 8 1, 2, 3 Alguém pode, por gentileza, ver o tempo que o Gustavo tá virando? Tá? Só fiquem de olho no Gustavo Na torre de transição Assim que ele cruzar a linha de chegada Vai aparecer o tempo dele em amarelo ou vermelho Aí vocês falem aí, tá? Gustavo, Fabrini Quero saber quanto que a galera da frente tá virando O carro tá quebrado, mano A aerodinâmica foi meio... Foi meio ruim Acho que bugou a música, hein? 2,6, né? 2,6? O tempo dele? Eu vi lá, 2,6 1,6 1,6 era para eu Tá virando 2,6 Já sei, eu não vou acelerar no contorno desta curva O carro tá quebrado Tô sentindo que ele não tá fazendo bem as curvas Mas vou até o final Vamos ver o que dá isso aí Vamos entrar no pit stop Na metade da prova Faltando 30 minutos Arrumar o carro e voltar Aí Vamos ver o que vai dar A transmissão é entre o canal Olha Matias Eu mostrei no começo da live, cara Agora eu não vou poder mostrar E aí, Ariadna Voltou, bonito? É no X Play Sport Não lembro o nome certinho No YouTube Romântico Momento romântico Dá pra forçar mais aqui Eu sei sudoesta que já me esqueci O carro não tá virando aqui Ele tá espalhando muito Para choquinho da frente Faz falta Hum, passei reto Concentra, killer Isso É assim que é pra fazer a última curva É assim Beleza 2, 7, 4 Obrigado, Marco Muito obrigado, viu? Eu acabei de fazer 2, 7, 9 Mesmo com o carro quebrado Fiz 2, 7, 9 Mas mesmo assim O tempo ideal É 2, 6 O tempo ideal é 2, 6 2, 7, não Música relaxante, né? Legal Gostei dessa curva, hein? Gostei bastante dessa curva Quem tá lagando? Ah, não, mano Não, não, não Pelo amor de Deus É, galera Tamo uma delícia aqui Ah, cara Agora eu vou ter que ir pro pitch Agora não adianta, mano Ó, viramos retornatário Pera aí Pera aí Agora já era Agora ferrou Vamos direto pro pitch Troca tudo E partir o final da corrida Eu falei que ia forçar o máximo que eu posso Vamos lá Vamos lá Ah, pessoal Desculpem Desculpem Estamos uma merda Cara, que música, hein? Que música tocando agora? Vai demorar o upstop, hein? E agora qual o canal? Vou ligar o meu crew chief, Matias Será que vai dar tempo de ligar o crew chief? Liguei Agora temos Sporter agora Será que vai ajudar muita coisa? Eu não sei Esse momento não pode ajudar nada, não Beleza Ok Agora, pessoal Se tudo der certo Vamos até o final da prova Sem entrar de novo no pit stop Então vamos lá Cadê o... Ah, Young O radar deixa quieto Nem precisa mais Como só com o Sporter Já ajuda bastante O Felipe Sodré Que sabe o nome certinho do canal Ele tá lá assistindo O canal da transmissão Televisiva Atenção Cuidado Tonteira amarela Um, dois, três Isso, Felipão Obrigado, viu? Ah, agora o carro vira Opa Meu Deus, meu Deus Agora o carro vira Vira muito Faltava virar isso aí, ó Beleza Agora temos carro Vamos tentar não bater de novo Pois é, Ana Cuidado, mano Eu fiquei feliz Que o carro tava fazendo curva Fiquei feliz, mano O carro tava quebrado Não virava nada antes Olha que beleza Que tá agora Ok Bom, o nosso objetivo Não foi alcançado ainda É chegar no meio do pelotão Vamos lá Schumacher na ponta caiu Estamos a 30 segundos do Bruno Bastante coisa Bom, mas nós somos um dos primeiros Que pararam, né Então a galera vai parar ainda Ai, como é bom fazer curva Cuida do seu Force Feedback Porque ele também Tá Bipando Tá bipando? E como é que eu faço isso? Uma regulagem, um Force Feedback Pra mim, tá normal Cuidado Seus pneus estão frios Sempre usei assim Isso pode dar problema? Sim, eu tô vendo aqui no Force Feedback, né Mas qual o problema dele Ficar bipando? Ele tá bipando Porque a pista é irregular Tem bastante onulação E transmite Não é isso? Não é isso? Ah, entendi Baixar Bom, tem que ver isso aí então O que seria bipar? Ele atinge o máximo? É isso? Ah lá Ah, é isso que é bipar? Ficou vermelho É isso? Eu vi lá Ele ficou vermelho É isso então? Significa que tá em excesso? Ah, beleza então Vou baixar então Depois eu vejo alguma configuração aí Pra fazer Pra melhorar isso aí Vai além do que o equipamento suporta Beleza, beleza E até atrapalha também Porque quando ele bipa O volante fica Ele trava, né Nossa Escapei muito aqui agora O volante simplesmente trava Tem que gerar um arquivo O loot pra colocar no CN Hum, não sei o que é isso não Tem que ver ali no Yutaba Tô bem feridão na corrida Force feedback, menos Agora eu coloquei 95 Será que é isso? Será que não bipa mais? Nossa, agora ficou vermelho o tempo inteiro ali Curva inteira com vermelho Vocês viram? É, a corrida vai ser isso aí mesmo Eu não sei se o Bruno vai entrar no pitstop Se ele entrar a gente passa ele Tem também o Caetano É, não sei como vai ser Vamos ver Bandeira azul, deixa passar Carro na direita Direita limpa Deixa não Pensou? Gruber T Quarto colocado Passa por cima Nossa, não dá pra pegar as lindas internas Nem a pau Nem essa aqui também Pessoal Passa por cima Que não é só Essa aqui é Ah Que não é o Teu Isso aqui é Ouija Os pneus direitos estão frios Ô César em primeiro, cara, que legal Boa saída Estamos a um minuto e dez atrás do Matheus Ih, rapaz, tá longe, hein, galera Um minuto atrás Dois e oito nosso tempo, hein Horrível, horrível Ah, agora atualizou Agora atualizou Estamos a vinte e cinco segundos do Matheus Então tirou, tirou um pouquinho, né Atenção, cuidado, ponteiro amarelo Dá uma de pé de invertido Ai, meu Deus Um minuto atrás do Matheus Finalmente acertei essa curva Olha, que lindo Perfeito Nem esquenta o pneu Voltinha vai ser boa essa Cuidado Os pneus já estão poucaços Linda! Cara, o último setor foi lindo, galera Lindo Essa última curva principalmente Cara, ganhamos uns três décimos Quase só nessa última curva O carro veio de lado ali Foi maravilhoso Dois e sete zero Dois e sete zero Lindo Ô, musicão Ô, musicão Top Dezoito Dezoito segundos do Matheus, hein Tenta buscar Outro Dezoito Uh, am Eeeh, musicão, hein? Delícia de música Nossa, o carro tá muito bom, cara Perfeito que eu tô no 4 décimo mais rápido Continuando assim, vem dois 6 baixo Vem dois 5? Ah, não exagera, né? Não é, errou na última curva Dois 5 não vem, mas dois 6 vem Dois 6 vem, pessoal E finalmente chegamos no nosso tempo de objetivo, né? Finalmente, né, galera? Tava demorando Poxa vida Agora eu tô bem mais confortável pra correr aqui Cara, eu deveria ter treinado mais Depois de metade da prova, consegui pegar um pace Ficar confortável, suavezinho Tiramos 2 segundos do Mateus Na última volta Agora eu errei Aqui foi um erro Negodrama Negodrama Arrastei o carro na curva Negodrama Entre sucesso e ela Cantarana Loirodrama Por que não tem loirodrama? Hein? Sacanagem isso Isso é loirofobia, mano Ih, pau pra mim Olha lá Ih, rapaz Essas músicas Galera falaram de pau Sei não, hein Perigo Burguesia Drama Burguesia Drama Peraí, pessoal O seu tempo é O? Dois 6 De novo Beleza Tamo no pace Dois 6 De novo Tamo no pace Eita Pace Gostoso Esse é o pace É ele É ele que a gente quer É ele que a gente tem que fazer Dois 6 Delícia De pace Pessoal Quem mais quer do pace Pace da delícia, hein Esse é o pace da delícia Dois 6 Vai Ajuda o Guiner Que eu doei Freio tarde Não, 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 não Ai, ai, ai Tô errando de novo Ô, Guiner Tô jogando na cara E aprenda a frear Certo nessa curva, né Já deu, já, né Segunda vez seguida Que eu erro na mesma curva Quando você pega Confiança no carro Aí você quer frear mais tarde Quer forçar no limite Mas, pô Não é assim que funciona Mano, o carro tem um limite, né Coitado do carro É que o carro é uma delícia É uma delícia de carro Então a gente acaba, né Se empolgando Tão me entendendo? Uma delícia de carro, mano Aí tá muito complicado Traçando Como o carro é tão delicioso assim Aí, ó Olha como vem Olha como vem Ei Delícia Fala Fala dele Delícia Olha lá Tem alguém atrás, hein Tem alguém atrás É o líder É o líder Líder Tá no meu cangote Ai 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 20 minutos restantes Ok Tudo sob controle Se concentra Carro na direita Oi, Albert Se eu soubesse Se eu soubesse Eu teria feito minha linha, hein Olha lá, hein Vou rodar você na próxima Momento Pérez Ah, que momento Pérez, pessoal O cara é um P2, né Tem como Pessoal, estamos a 12 segundos do Mateus O objetivo é alcançar o Mateus Beleza? Pode ser? Toma nessa? Hum? Ó, se estamos a 11 segundos do Mateus E restam 20 minutos pra acabar a prova Quanto por volta o animais tem que tirar? Cadê os bons de conta? Vai Cadê os bons de conta? Meia que pau Quero ver agora, hein Vamos 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 Poderia ter freado mais tarde agora Ô, ô Segura Safado Não vai escapar não Já Já bati demais nessa corrida, hein Já deu uma cota de acidentes aqui Dessa vez não mais Atenção Cuidado Bandeira amarela Metade da prova Temos combustível suficiente Metade da prova, Guilherme? Prova começou faz tempo, rapaz É, rapaz Não se faz, hein Chefe de equipe como antes Brincadeira Tinha que segurar o César É verdade Segurar pro César, né Ai, ô Então você é torcedor do César, então, né Tô sabendo Tô sabendo agora Pode deixar Coluio Coluio Tô aqui matando O cara Pede pra eu segurar o P2 Aí, ó Olha lá Olha lá, olha lá Aí, aí Olha a merda que acontece Escapei Vai Cara, eu já errei De todas as formas possíveis Nessa curva, mano Eita, velho Caraca Segura Isso Vai Ué, velho Peraí, peraí Calma aí É, ok Ninguém viu Só tava testando ali Tá A granulação da grama Tá Tava testando a granulação da grama ali Mano Que triste Eu fui pegar uma água, cara Sério Eu fui pegar a minha água Que tá aqui embaixo E eu rodei, velho Que tristeza Não dá nem pra tomar uma aguinha na corrida Pô, agora tava 25 segundos do Matheus Que tristeza E passei reto de novo Bandeira azul, deixe passar Cuidado, seus pneus estão frios Deu, tá frio Carro na direita Direita, limpa Ó o César aí, ó Ah, não vai rodar ele agora Ah, agora não vai Ó, nem vou frear Vou direto nele Pensou? Como? Herbert no pitch Ô, Jones Tem que parar de ser viciado Nesse Fórmula 1 aí, hein Pra maior saúde, hein Ô, pessoal O resumo dessa corrida Vai ser muito engraçado, mano Mano, rodamos quatro vezes, cara Quatro vezes Pensa no resumo engraçado, mano Ó, peraí que vou tentar Concentração pra tomar água, hein Calma lá Tô pegando aqui com a mão esquerda Mas não vou parar de olhar pra pista, hein Agora sim Ai, consegui Beleza Tomei minha água Maravilha Pera, pera Aí, opa Aí, deu, deu, deu Com o piloto já Até vou tomar água aqui, rapaz Sacanagem 15 minutos para acabar O... Ô, Young Você me deu uma ideia Você me deu uma ideia, cara Equipe Beyblade Hein? Que tal? Equipe Beyblade, cara Você me deu uma ideia Vai ser legal Vou fazer, hein Equipe satélite Um, dois, três Feio Perão tá frio O carro não freia Atenção Cuidado Bandeira manhã E aí, Nezito Boa noite, mano Vai ter Equipe Beyblade Vamos lá Ó, Godus Ah, vá, Godus Respeita, rapaz Acabou de vencer um campeonato Aí, ó Sai daí O carro atrás Ele tá no toque Tamo ganhando Do grilo invertido Tamo no pódio Confia Se conhece alguém Que é bom Eu fazer pinturas Pra equipe E que é pro mesmo Tem, o Caio O Caio faz pintura Pra equipe Tintura aí Do Corsa Lá no Discord Saudade, cara Saudade do Fundão Ó, verão Dois sete ainda Que beleza Os dois rivais Na minha frente Quem é o Fabrini Não, o Herbert não conta O Herbert tá em categoria Diferente É só o Fabrini mesmo O Fabrini tá em segundo, cara E era pra não entrar lá, viu Era pra não entrar lá Porque eu tava Atrás do Fabrini Mais rápido que ele No começo da corrida Mas aí Quando eu comecei a forçar Pra alcançar Onde eu tava alcançando ele Eu rodei Rodei três vezes seguidas Aí já era Aí não tem desculpa, amigão Não tem desculpa, não Rodou, rodou Perdeu Não importa Se é mais rápido Ou mais devagar É ruim É bração Não segurou o carro O Jorris não tá aqui, pô O Jorris não tá correndo aqui O Jorris é o Herbert, pô Para de viajar, Goddus O Jorris é o Herbert, rapaz Galera colocou o pneu soft Do ZLMP, parece Atenção, cuidado Tonteira amarela Pessoal, é o seguinte Vamos fazer uma brincadeira Estamos a 16 segundos do Caetano Vamos tentar alcançar ele É... Como eu tava dizendo Vamos só finalizar a corrida, tá? Não se preocupe com a aerodinâmica Vamos só finalizar a corrida, beleza Cadê o safety caro a hora dessa? Ô, Michael Mers Manda o safety caro pra unido do mundo aí, vai Poxa vida Preciso o safety caro agora, hein Dá pra continuar assim, não Estou sendo lesado Estou sendo lesado nessa corrida Cadê o safety caro? Eu já bati umas sete vezes, já Sacanagem isso aí Roubado Estão roubando contra mim Cadê o safety caro? Pois é, Nesito Vamos tentar alcançar o Caetano? Não O destino não deixou Opa, eu vi o Gabriel rodou, hein O Gabriel rodou lá atrás Que eu vi o flagrei Tem uns minutos pra acabar a franja, velho Linda, opa Cara, tá tendo disputa pela P2 Mano, tá incrível Tá tendo disputa pela P2, galera Que louco Dez minutos finais Ó o Robertinho chegando aqui, ó Ah, vou rodar Carro na direita Ô, Lander, que isso? Que isso? Aqui, ó Que isso? Ó, vocês viram Flagrar o toquinho Tocou em mim Tentativa de homicídio Não, não pode ser, cara Tá trabalhando pro Gabriel, Robert Ele tentou me rodar de propósito Pro Gabriel passar eu Pra eu ficar em último colocado Vocês viram Flagraram Se jogou, hein Eu dei espaço pra ele, hein Não pode um negócio desse, mano Sacanagem isso aí Vou denunciar Eu vou reportar, mano Vou fazer um protesto Formal pra fria Clipa aí Clipa aí Ué, Storm Você pode clipar também, Storm Chama a Fia 15 segundos de finalidade 21 horas Ó o Cauê Cauê rodou, hein Ih, Cauê rodou Ah, mas pega Hum, vai ficar em décimo quarto Não sei como tu faz Ah, Cauê Voltou, voltou Cauê voltou Cauê voltou Quase, hein Cauêzito Opa, opa Pessoal, pessoal Tá tendo disputa Ah, disputa Caetano e Matheus, hein Disputa Hum Briguem Se matem Que nós pegamos eles Vamos lá Olha lá, ó Caetano passou o Matheus, hein Aí sim, hein Aí sim, né Cot Pois é, tá baixinha a música, né Não tem nenhum moderador Pra aumentar o volume Então, pra ficar assim mesmo Pessoal, uma pena Que nós tá só 22 segundos do Matheus Que é o décimo quarto, né Tá suave Vamos lá Vai que não alcança Cuidado Os pneus já estão bem gastos Assim, se ele capotar Não alcança, tá Confia Vamos lá A esperança é a última que morre Foi desse jeito Que o Max ganhou o título mundial Confiando em quem? Na FIA, né Olha lá Tô falando Eu tô falando Que a esperança é a última que morre E aí, ó Olha lá Terceiro Ó Quarto colocado Capotou Quarto colocado Capotou Já era Vamos ganhar uma posição Falando de seis, mano Quarto colocado na Nossa categoria, tá, pessoal Bora, bora Vamos nessa O Matheus não vai Ô, ô Ô, galera Não estava 22 segundos O Matheus Agora tem uma 16, hein Acho que ele tá rodando, hein, mano Será? Vamos lá, hein Agora tô a um minuto atrás dele Bugou Aê Ganhamos uma posição Beleza Valeu, Jayzão Benzão Contribuindo pra FIA Boa 16 segundos Do Matheus ainda, hein O bicho começou a andar agora Tô tozinho Tô tozinho F Respect for Jayzão 5 minutos Restantes 5 minutos Vamos lá, Matheus Vamos lá, Matheus Dá aquela rodadinha pra nós, Matheus 14 segundos do Matheus, pessoal Vai De leve, Matheus Só aquela Vácuo assim Oi FAP Aquela rodadinha Suave Pra não alcançar você Galera Tá tendo disputa Pela P2 Tá sensacional Tá espetacular A P2 na frente Nossa O Caio Passou o Fabrini, mano Olha lá Dá a linha pra forçar mais aqui Oh, oh Olha a graminha Nossa Maluco Passou no Wi-Fi agora aqui Acho que eu pego a grama ali Vocês viram, galera Enesito Tá escrito no título Enesito Tá no título Obrigado E aí Cintinho Pos aparecer da Tem rend schistemas Então Entregendo 10 segundos E aí Então Hadi Passou no Tornada Uhul, Matheus virou 2 e 10, galera, Matheus virou 2 e 10, tá lentão 12 segundinhos do Matheus, vai Matheus, vai Será que não é? Pega ele? Dois minutinhos, faltou uma volta se eu não acabar com ele Será? Será? Dois minutos restantes Ai meu Deus do céu, vai Matheus, uma rodadinha 11 segundos do Matheus 30 gaus a festa 1, 2, 3, vendeu? Olha, freio demais Ai, ai eu vou rodar Ai eu vou rodar Vem que eu vou te tacar o piru Quando a FKH nós sabemos que vai rodar, né? Galera, tá tendo disputa pela P1, mano Que top, cara Queria estar lá vendo, mano 10 segundos, Matheus Ah, safado Quase que eu te pego Quase 10 segundos atrás é quase, né? Eita, mano Pera aí, pera aí Tô testando aqui a granulação da grama, hein? Se a grama não tá parada Eu a paro É isso Ah, o Matheus virou 2 de 10 de novo Tá bem lento O Caetano virou 2 de 10 Matheus virou 2 de 10 Os caras perderam o ritmo no final E nós tá virando quanto? 2 e... 2 e 8 2 segundos mais rápido, galera Bora Vai que dá tempo Eles podem capotar ainda Esperando ser a última que morre Vai Se eles capotarem, GG Última volta, hein? Última volta Eu acho que é os líderes vindo atrás de mim, não? Deve ser os líderes 1 Atenção, cuidado Bandeira amarela Bandeira azul Deixe passar Olha aí É os líderes, mano Carro na esquerda Esquerda limpa Vou dar cagado isso aí, hein? Bandeira azul Deixe passar Atenção ao limite da pista Ah, tive que me jogar, né, pessoal? Os líderes disputando não podia, né? É a última volta Os caras disputando ali, mano Me joguei pra fora, né? Fazer o quê? Os caras se mataram aí, mano Olha lá Última volta, mano Aí me joguei Podia ter rodado o Habit? Podia Deveria ter rodado o Habit, né? Mas aí eu fiquei com dó Tá ligado? Nikita É Poderia Poderia Dar um de Nikita Seria muito legal, né? Atenção Cuidado Nessa corrida Eu vou rodar o Amiguinho Lógico Oxi Tô triste Rodei oito vezes Era pra estar no top 5 Olha lá Olha lá Olha lá Beleza, pessoal Acabou a corrida Vamos ver o replay agora? Vamos contar quantas vezes eu fiz cagada, hein? Vamos lá Ai, meu Deus do céu Acabou Mas acabei Ficando otimista E confiante demais E errei umas oito vezes Acontece Aqui, ó Primeiro Terceira volta Nosso primeiro erro foi na terceira volta, galera Foi absurdo Absurdo Vamos ver Olha só Foi besteira 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 mesmo Eu entrei bem mal, ó Besteira, cara Besteira Eu acelerei demais Na grama Nossa Ainda bem que eu não matei ninguém E todo mundo sabe que quando você acelera demais na grama O que acontece? Vai rodar, né, mano? Besteira total, tá? Aqui foi o primeiro erro na terceira volta Vamos continuar que tem mais Bom? Ó De novo Na mesma curva, mano Na mesma curva, galera Aqui eu posso explicar pra vocês qual foi meu erro, tá? Posso explicar pra vocês Por que que eu errei aqui? Eu fiz uma tangência ali Pra sair mais rápido Que o Matheus Matheus, é isso? Que o Tiago Pra poder passar ele na reta Eu consegui fazer isso O problema É que, ó Eu fui acelerando O carro foi traseirando Ok Eu tava controlando isso Mas aí eu continuei acelerando E aí eu não consegui segurar o carro Entendeu? Falta do controle de tração Sim Se o controle de tração Tivesse mais forte Isso não teria acontecido Mas eu ter andado com o controle de tração mais fraco Foi proposital Porque eu queria mesmo que o carro fizesse isso Quando eu acelerasse Eu queria que ele saísse traseirando Porque eu consegui sair mais rápido das curvas É proposital Só que eu Não consegui Controlar bem isso, tá? Então foi erro Erro mesmo Foi erro, tá? Acabei me precipitando E fui muito feliz Muito otimista Então Carregou? Eu, eu Eu, eu Eu rodei umas seis vezes É Fui mal, não é? Nossa, agora Agora acabou, pessoal Agora tu fui humilhado Por minha própria esposa Vem cá Minha esposa acabou Ela perguntou Como é que foi? Eu ia falar, amor Eu rodei umas seis vezes Ela olhou pra mim Seriamente Falou Ô, louco Tá que nem o Latif Ah, podemos encerrar a transmissão já, né? Dá pra encerrar a transmissão Mas tá bom Vamos lá ver o resultado Ó Então Vamos ver a nossa categoria Que é o que importa, tá? Cadê aqui? O Quem venceu Foi O Caio Não O Gustavo Gustavo venceu, pessoal Gustavo Gonçalves Venceu aí com o Aston Martin Legal, hein? Ele venceu Tá? Com o Aston Martin Em segundo colocado Foi o Caio Ó que legal, pessoal O Caio Júnior Aquela BMW M8 Que errou Nós estávamos na frente dele Ele conseguiu chegar em segundo Tá bom? Olha que interessante que foi Tá vendo? Se nós não tivéssemos errado, galera Nós conseguiríamos fazer uma coisa bem legal aqui, tá? Agora, a questão de volta rápida Volta rápida Vamos ver Nossa volta mais rápida Foi 2,6,6 Com essa volta mais rápida 2,6,6 Galera, é o pace, tá? É a volta que eu estava programando fazer mesmo 2,6,6 Tá bom? Com pneu médio Ó, o líder A volta mais rápida do líder Foi Foi 2,6,1 Ó que bacana O Caio Júnior fez 2,5,7 Cara, meteu pau o Caio Júnior, hein? Muito bom O Fabrini Silva Foi o terceiro colocado Virou 2,6,8 O Marcelo 2,6,7 E depois toda a galera de baixo Foi o 2,7 2,7 2,7 2,7 Ou seja Eu fiquei Eu estava mais rápido Ó, o meu tempo Era tempo de top 3 Era tempo, tá? Realmente Eu conseguia fazer um top 3 ali Ou um top 5 Se não errasse, né? Mas não é desculpa, tá, pessoal? Erro Capotar faz parte da corrida, beleza? É a nossa habilidade Que está em jogo Tá bom? Felizmente Não deu bom pra nós Nessa corrida Eu errei bastante Dei um de Latif, né? Dei um de Latif Pois é, Matias Você tinha razão Eu estava com um tempo Bem bom mesmo Se eu me concentrasse Daria um tempo bem legal Habilidades em capotar Deu ruim, deu ruim Mas está bom demais Olha só o Jason Silveira, galera Eu falo pra vocês Que às vezes Ele não está bem pra correr mesmo, tá? Aliás Bem Otávio Eu estava felizão Realmente Aqui eu acabei Sendo otimista demais Olha o Jason Silveira O Jason Silveira, galera Ele é um piloto muito bom Muito bom O Jason Silveira Ficou mais atrás ainda Ficou lá atrás, tá? A volta mais rápida do Jason Foi o 2.6.1 O segundo piloto mais rápido Da GTA E mesmo assim Ele ficou lá nas últimas colocações Deve ter capotado, né? Acontece Deu um de Latif também Deu um de Latif também É isso, pessoal Maravilha Então, assim Nós vamos encerrando Aí Esse evento Foi um evento gratuito Muito bem feito, né? Uma transmissão excepcional Feita pela X-Play e Sport Com a narração do Bruno Mali Está lá no YouTube Como eu estava aqui assistindo Do YouTube com vocês Podem assistir depois a transmissão E um evento gratuito E um evento gratuito Promovido pelo Legado Racing Team Estou aqui no site deles Tagado Racing Team Vocês podem entrar lá Eles promovem evento De Aceto Corsa E iRacing, tá? Se eu tiver Beleza, pessoal? Agora eu vou finalizar por aqui Porque eu estou sentindo sangue Está sangrando tudo Minha boca Preciso finalizar Falei demais Galera Muito obrigado a todos Que assistiram